Lá no início, o partido era mais focado na questão de eficiência estatal, de o Estado tem que ser mais enxuto, quer dizer, mais eficiente, ele tem que entregar mais do que ele só promete. E ético, né? Era bastante focado na ética também. Exatamente, e na ética. Tipo, a corrupção é o grande problema do Brasil, uma posição que até eu discordo, acho que a corrupção é sintomática, ela não é causa. Então, essa é a pergunta agora, a partir do momento que tu entrou no Novo, que eu acho que foi em 2017, por exemplo, por ali, 2017, 2018. Estou me filiei no final de 2017. No final de 2017. Então, desde então, como é que está essa discussão dentro do partido? Existe uma divisão clara? Existem pessoas que estão mais preocupadas só com a questão da corrupção do que com o liberalismo? Como é que funciona isso? Olha, Paulo, eu não estava no processo de criação do Novo e nem na história de coleta de assinaturas, que até alguns mandatários, como o próprio Camusato, que estão mencionando ele bastante, que é uma grande referência para a gente, esteve junto com outros e tudo. Então, eu não participei desse processo, mas já ouvi essa história que você falou, de que quando a turma resolveu criar o Novo lá no final da década de 2000, início da década de 2010, a ideia era essa. Os outros partidos estão corrompidos, estão sujos, meio insalváveis. A gente precisa de um outro que vai tratar a coisa pública com seriedade e buscar mais eficiência para o Estado. E que ao longo desse processo de criação do Novo, que as ideias liberais foram apresentadas ali ao grupo de fundadores e coisa assim, e foram aos poucos sendo incorporadas. Então, apesar de não ter participado, eu já ouvi essa história também. Hoje, me parece que é mais bem resolvida. Quando você entra na... Acho que ao longo do tempo, o pessoal foi vendo que era importante ter ali uma fundamentação para o partido, ter uma linha, um princípio, uma tese que o partido defenderia. E se viu que a tese que encaixava com as ideias, um pouco do que aconteceu comigo, acredito mais ou menos nisso. E depois descobri que o liberalismo representava as ideias que eu mais ou menos já acreditava, por sabe-se lá que motivo. Acho que foi meio esse o processo do Novo também. Tanto que hoje você vê no site do Novos Princípios, tem lá a liberdade econômica, liberdade com responsabilidade. Você acompanha as redes sociais do Novo, mostra o ranking da liberdade econômica, como está o Brasil, como deveria estar, exemplo do que a Nova Zelândia fez, exemplo do que não sei onde fez. E a própria fundação do partido, a fundação que todo partido tem no Brasil, obriga de ser o referencial teórico do partido, a Fundação Brasil Novo, tem também hoje uma... Não sei se é pós-graduação formalmente, mas um curso que ensina ali preceitos do liberalismo, a nossa liderança dentro do Novo, é formada por pessoas com o histórico de defesa do liberalismo, coisa assim. Então, acho que hoje isso já está bem mais enraizado, digamos assim. Agora, é claro que num contexto de... Nem sei, hoje a gente deve ter uns 40 mil filiados, coisa assim, você tem gente que se atrai pelo partido pelas diferentes razões. Muita gente por essa indignação com a classe política, por querer combater a corrupção e ver no Novo um partido que tem essa blindagem que eu mencionei. E vários desses acabam se descobrindo liberais ao longo do processo, e vários acabam descobrindo que não são, que, sei lá, acreditam em outras coisas. E aí, aos poucos, vai acontecendo um processo, acho que natural, de ir incorpando ao núcleo do partido aqueles que mais aderem a essas ideias e aqueles que menos aderem param de se sentir representados, coisa assim. Mas acho que o partido está num caminho cada vez mais de se firmar como um partido que, de fato, defende ali as ideias liberais e de ser reconhecido até por isso, pelo menos entre aqueles que acompanham mais de perto. A CIDADE NO BRASIL